E aí, pessoal? Seja bem-vindo, você está no canal CEL. Dúvida de hoje aqui é da Karina, referente a S8, o Galaxy S8, tá? Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se você não é inscrito. Deixar o seu like também, porque é importante. Compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. E também, gente, ative os sininhos pra receber as notificações dos vídeos que são postados diariamente no canal. Peço a você que me ajude também em outro canal que eu criei aqui no YouTube. É um canal de versículos da Bíblia. É um canal onde eu peço a sua inscrição pra você começar o dia bem aí, tá? Com o versículo. E se você encontrar uma pessoa que você goste aí, indique o canal, tá bom, gente? Pra que esse canal venha a crescer também. Pois é, vamos lá, gente. A Karina, ela me mandou aqui um e-mail aqui falando o seguinte. Oi, Carlos. Tem um S8. Sabe me informar como coloco uma música em MP3 pra tocar como toque de chamada? Ô, Karina, é simples essa dúvida sua, tá? É só você fazer o passo a passo aqui que tudo vai dar certo, tá? Você vai vir em configurações aqui do seu aparelho, tá? É bem simplesinho mesmo. Você vai vir em configurações. Após vir em configurações do seu aparelho, você vai vir em sons e vibrações, tá? Aqui, ó. Feito isso aqui, você vai vir em toque. Você vai escolher tanto o SIM 1 ou o SIM 2 pra você escolher se vai tocar. Ou você pode alterar o tanto os dois cartões, tá? Colocar no SIM 1. E aqui vai ter a tecla mais. Você vai clicar no mais e vai procurar a música que você deseja. Procurou a música que você deseja? Selecionou. Ela já vai ficar dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, tá bom? Bom, o vídeo foi esse aí. Espero poder ter tirado a sua dúvida. A dúvida dos demais também. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Tchau.